A Secretaria de Estado 20 anos mais jovem, tipo assim. Flarsky? É! O que você está fazendo atualmente? Eu sou jornalista. Você escreve muito bem, mas algumas vezes eu sinto que você exagera. Eu não acho que eu exagero, eu acho que eu sou assim perfeitamente na medida. Muito legal te ver de novo. Opa! Ai, ai! Palmito no chão! Eu estou bem! Você mesmo me chamou de palmito? E como era esse relacionamento mesmo? Eu era babá dele. Você era babá dele? Uau, o tempo acabou mesmo com ele. Eu preciso de escritores para melhorar os meus discursos. O Fred escreve muito bem e ele me conhece. Ai, eu estou com medo. Em maio, para poder escrever por você, preciso te conhecer melhor. Qual era o seu livro infantil favorito? O Coelho de Veludo. Música favorita. It Must Has Been Love, Roxette. A maior vergonha que passou. Eu não sinto vergonha tão fácil. Eu também não. Qual é a sua posição sexual favorita? Normal, um de frente para o outro. Que pergunta é essa? Fácil assim? Olha a sua cara. E qual é a sua posição sexual favorita? Deixa eu dizer escroto. Você namora? Quem vai querer me seguir ao redor do mundo? Torcendo que eu tenha cinco minutos para dar carinho. É. A gente quase morreu. Quase morremos de verdade. Precisa vir comigo. Obrigada, agente M. Tipo uma linda mulher, mas ela é o Richard Gere e você é a Julia Roberts. Foram as melhores semanas da minha vida toda. Nós perguntamos a mil eleitores o que eles achariam se a Kate Middleton... Sei onde quer chegar. ...começasse a namorar o Danny DeVito. O resultado foi bem negativo. Charlize Theron. Seth Rogen. A última vez que ficou chapada foi no show do Spin Doctors. Temos um problema. Ai, agora eu tô muito ferrada. O que houve? Acabou a água. Casal Improvável. Nossa, ele tava muito torto, né? Tava. Essa doeu. Breve nos cinemas.